E eu precisava também dizer o quanto é, de certa forma, um alívio, uma felicidade e que a gente tenha hoje o Silvio Ameida como ministro, cara. Porque eu li o racismo estrutural dele recentemente e eu venho acompanhando ele há um bom tempo já, assistindo o vídeo dele, faz uns vídeos muito bons no YouTube. Ah, isso tem canal? Tem, tem um canal. Ele é muito bom, ele é um cara assim, ele é um intelectual brasileiro de nível incrivelmente alto, sabe assim? E é um outro cara que é pouco conhecido e que é subestimado porque ele é preto, é simples assim. E ele é o cara que a gente tem orgulho, intelectualmente falando, que a gente manda para fora para ensinar em Harvard, sabe? Ele é esse cara. E, cara, teve alguns vacilos assim, que eu entendo o jogo político para colocar alguns ministros ali que não devia estar ali, mas que dá para entender, de certa forma, o jogo político do Lula para fazer isso. Mas, assim, cara, esse aí foi um acerto. Enchei, enchei. Eu espero e eu declaro isso aqui de peito aberto, assim, coração cheio de esperança, que eu duvido muito que vai acontecer, mas eu espero do fundo do meu coração que um dia a gente tenha ele como presidente. Nossa, até fiquei. Que a gente tenha Silvio Ameida como presidente. Só de imaginar uma coisa dessa. Assim, infelizmente, eu acho muito improvável de acontecer por tudo que a gente está falando aqui, né? Por como o Brasil é. Pela cor dele, né? É. Por como o Brasil é, sabe? Mas, cara, é uma coisa que eu queria muito, muito, muito ver. E tudo, cara, tudo que ele fez até agora foi de uma coerência e competência altíssima, sabe? Então, assim, eu tenho total confiança de dizer que esse cara vai fazer um trabalho fantástico à frente do Ministério. E, enfim, é isso.